Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, eu sou a Thaís e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente estamos aqui numa lenda bem sinistra, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Conta pra gente um pouquinho dessa história aqui, dessa casa, Thaís. Bom, aqui o vizinho que passou pra gente essa localização, um vizinho aqui do lado do sítio, ele falou pra mim que essa casa aqui morava um senhor e ele disse que chamavam ele de velho louco. Diz que ele era louco, corria atrás das pessoas, não podia ninguém passar por aqui que ele corria atrás. Diz que ele era bem doido e diz que ele morou aqui nessa casa e veio a falecer aqui. Quando encontraram ele, ele já estava morto há dias aí e dizem que vê ele por aqui, que vê ele correndo. e também, Thiago, o rapaz falou que ele foi enterrado aqui, que aqui tinha construído o túmulo dele. Diz que ele foi enterrado na mata, atrás da casa, né? Isso, ele falou que se a gente andar aí na mata a gente vai achar. Então eu queria ver se a gente acha esse túmulo. Isso aí, vamos pegar então, vamos olhar a casa certinho, vamos mostrar pro pessoal. A gente nem entrou lá ainda, pessoal. A gente vai entrar agora, vamos mostrar tudo pra vocês e depois vamos passar o K2, ver se tem alguma presença. Isso aí. Aí depois a gente vê esse negócio do túmulo aí, se a gente anda na mata alguma coisa. A gente veio de dia pra conhecer o local, né, Thiago? É isso aí. E se a gente ver que tem espíritos aí mesmo, né? Se o K2 der sinal aí, a gente volta à noite pra fazer a investigação sobrenatural. É isso aí. Então, galera, já peço pra você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o like, seguir a gente no Instagram e bora pra mais uma aventura. Tá isso, pelo jeito, tá bem abandonadão, hein? Olha, pé de banana pra todo lado, né? O que que é isso aqui, Thaís? Então, tem um, eu tô vendo aqui, ó, é guardado em sua madeira, ó. Cara, é perigoso ter cobra, hein? Ah, é uma casinha guardada em madeira. Tiago, disse que ele não tinha filho, não tinha parentes próximos. Parece que aqui ficou pra um sobrinho dele e o sobrinho dele só arrenda aqui agora as terras, pra plantio, e o sobrinho dele não mora nem aqui no estado. Ó, esse aqui é um pé de fruta. É, vamos entrar ali na casa e depois a gente anda aqui fora, tá isso? Vamos dar uma olhada primeiro pra aqui, ó. Andar pro fogo. Ó, tem um barulho aqui, hein? Cuidado, tá com muito bicho, hein? Pra você cascar véu aqui. Posso dar a volta na casa. Dá a volta? Vai ali, vamos ver. Vamos dar a volta aí. Ó, janelinha abaixa. Será que tem alguma coisa aqui, ó? Tem mesmo, ó, pessoal? Tem alguma coisa aqui, ó. É só uma cortina. Só que não dá pra passar, tá muito bom. Tem o banheirinho. Andar? Tem uma porta aqui, parece uma porta da câmera aqui, deixa eu mostrar. Ó, parece que tem uma... Ai, tem uma porta ali, ó. Dá pra passar assim, Thaís, vamos mandar aqui. Você consegue passar isso? Sim. Tem medo de ter cobra, véi. Então, vem. Pessoal, então ele pode ser enterrado por aqui, né, Thaís? Qualquer lugar dessa mata, só que a mata é muito grande, Thiago, ó, ela dá a volta lá embaixo, ó, sobe ali de novo. Vamos dar uma volta aqui pela volta da casa, aí a gente já entra por dentro. Ó, tá a porta de receita. A porta tá aberta, viu? Parece que tem uma casa grande, hein? Parece. É, Thaís, tem uma coisa lá, ó. Será que é o fundo ali, já? Não sei. O que que vai fazer? Thaís, ó. Bota, ó. Pode ser bota dele, hein? Tiago, o que que a gente faz? A gente vai até lá ou entra na casa primeiro? Vamos até ali, só dar uma olhada primeiro. Tem um poste ali também, Thaís, ó. Eu acho que era melhor a gente entrar na casa, véi. Entrar na casa? Depois a gente vai ter que andar pra procurar, né? É, vamos entrar dentro da casa? Então vamos. Ó, aqui tem uma cerca, tá vendo? Sim. Tem uma cerca, eu acho que não dá pra pegar, mas tem uma cerca ali. Vamos entrar pela outra porta, que é a porta principal? Vamos. Olha, tem uma coisa ali. O que é isso? Um tanque? Não, é um poço d'água. Ah, tinha uma torneira aqui, ó. Aqui tem um poço. Aqui tem outra construção, Tiago, ó. Tinha. Poderia ser uma tuia, ó. Os pilar ali, tá vendo? É, porque daí era construída em cima, assim, poderia ser uma tuia. Cara, olha essas árvores, esses pés aqui, tá isso? Que da hora. Será que era a roupa dele? Uhum, sim. Só que soltou uma roupa aqui, ó. E o que é isso? Parece que tinha outra casa aqui, cara. Então, eu acho que era uma entrada de uma tulha. Mas, ó, um vaso ali. Ah, então. Deixa eu só ver esse pedaço aqui. Ó, aqui é um concreto, pessoal. Ó, olha aqui. Ó, pode ser de ele, hein, Tiago. Pode ser. Aqui é concreto, ó. E ali também tem parte, ó. Tá vendo? Ó, o Tiago, aqui era uma casa de madeira que ele morava. Depois ele construiu essa casa de alvenaria melhor e desmanchou essa. Pode ser. Não sei. Será que a gente vai conseguir encontrar o túmulo dele, cara? Não pode. Pessoal, não sei se tá fazendo barulho aí, mas aqui do lado tem tratores plantando. É, pra lá tem trator plantando. Tiago tá dando uma olhada ali em volta. Dá uma olhadinha aqui. Ó, aqui eu acho que era uma dispensa. Tipo uma dispensa. Ó. Aqui já era cozinha, ó. Tem um negócio aqui. Tomar cuidado com o bicho, cobra. Cobra adora ficar enrolada assim, ó. Perito, deixa eu ver que eu tinha escutado, hein. Perito de alguém me pedir, é, filmou alguma coisa assim, cara. Perito? Tem ninguém, é. Quer filmar aqui, Tiago? Eu já vou ligar o K2 pra gente já ir passar, tá? Já vai ligar o K2? Peraí, peraí, deixa eu mostrar aqui. Você já mostrou o cliente primeiro? Tá muito escuro. Cuidado. Nossa, Tiago, olha isso. Cama, guarda a roupa, cara. Ó, dá pra ver o cliente? Cuidado. Cuidado. Não sei. Tiago, vê se tem alguma coisa nesse guarda-roupa que você pode colocar lá. Cuidado. Aqui, ó. Vai tá fechando. Cara, eu tenho medo de cobra que vocês não fazem ideia. Ó, tá boné ali, Tiago, ó. Deve ser boné dele, cara. Olha. Guarda-roupa, irmão. Ah, eu achei que era uma cortina, isso aqui deve ser... Cara, fez barulho aqui. Tiago, eu vim, você vai ver no outro quarto. Mano, eu tenho medo de bicho, velho. Vou ver cá. Ó, aqui já é piso, Tiago, tá vendo? Tem uma casinha boa. Deixa eu ver. Ó, chinelo, Tiago, olha aqui. Caraca, mano. Esse quarto aí, eu tenho um pinto de morcego. Susto, puta, você me assustou? Nossa, oito de morcego lá. Olha o pente, Tiago, é um pente antigo. Ah, acertei esse pente dele, Thaís. E aí era a sala, pelo jeito, né? Aqui é a sala ou a cozinha? Não, a cozinha era lá, né? Não, a cozinha era ali. Não é forrada, não é forrada essa casa, aqui é forrada. Não é forrada. Estranho, hein? Tiago, eu vou ligar o K2 aqui e vamos passar aqui dentro, tá? Tá. Se tiver alguma presença, de algum espírito, dê um sinal pra nós, toque no K2. Diz que um velho, muito ruim, morava aqui nessa casa. Susto. Eu também me assustei, cara. Eu pisei no negócio. Tem algum espírito por aqui? Olha. Olha, deu um pique. Ó, deu um sinal. Ó, ó. Tá vendo? Tiago, tem um espírito aqui, velho. Ó. Só não tá tão forte, Tiago. Chegou no... Ó, foi no vermelho, Thaís. Ali, ó, tá vendo? Tá dando picos, ó. Ó, 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 ó. Velho, é você? Ele tá aqui no banheiro. Caraca, velho, comecei a suar, meu. Não gosta de segurar o K2. Aqui eu vou entrar rapidinho por causa dos morcegos. Tá, deixa tudo isso. Tá, aqui eu vou entrar. Ó, ó. Você viu? Aqui eu vou entrar rapidinho por causa dos morcegos. Mostra o K2 pra cá pra eu nem vir, que eu não vou nem entrar. Oi, oi, oi. Tem um medo de morcer? Deu pico lá dentro? Eu nem vi, não consegui nem vir. Não, eu acho que não. Também não vi, eu fiquei prestando atenção. Não consegui nem vir. Tiago, ó, algo tá... Tem ó, ó, ó. Ó. Ai, meu Deus do céu. Tiago, vou desligar. Calma aí, três horas, tá travado. Meu Deus, não. Tiago, você viu que deu sinal? Vi. Não deu tão forte, só algumas horas, né? Sim. Aí a gente não tem presença de espírito. Mas teve uma hora dentro do banheiro que deu até no vermelho, cara. Aqui também. Sim. Vamos dar uma olhada na mata, ver se a gente encontra? Só que eu acho que esse vídeo já ficou muito grande, né? Ah, eu acho que já ficou grande. Então, vamos começar um outro vídeo, pessoal, pra ver se a gente acha o túmulo dele aí na mata. Não sei o que a gente vai achar, porque a mata aparentemente é bem grande, tá bom? Mas não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar um like, beleza? Tamo junto. Fui! Abertura Abertura